Olá! Prepara que hoje tem se divertindo com a Vânia Vá lá no canal e deixe o seu like Vira de onde é de casa? Não tem sossego As crianças já estão gritando ali, ó Mãe, estou com fome Tenho que ir lá levar o café das crianças, né gente? Então estou indo levar o café do Luquinhas E o café da Sofia, ali ó Todos dois sentadinhos Olá, pessoal! Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Só o momento que eu tenho que pegar o pão das crianças, né gente? As crianças é uma benção Depois ainda tem que fazer a tarefinha da escola Vocês não esqueceram não, né crianças? Ainda tem tarefinha da escola pra fazer Tá ali, ó, tarefinha na cadeirinha Que ainda tem depois do café pra fazer a tarefinha Pode dar fofa, não, porque essas crianças são demais Então vocês chegam o quê, crianças? Não dá pra ver não, crianças É ali o quê que vocês estão assistindo? Fala aí, pessoal! Eu estou assistindo na live do MC Luquinhas De onde é? MC Luquinhas? O canal Se Divertindo com a Bânia Gente, vocês estão acompanhando o canal Se Divertindo com a Bânia? Está muito divertido, muito legal! E olha, tá, todo dia tem vídeo novo lá no canal E a gente não perde E aí, Luquinhas? Tenho que varrer a casa A vassoura já está aqui me esperando, ó Tenho que varrer a casa Mas primeiro eu tenho que limpar esse chiquetá Porque esse meu cachorro É muito mijado Ali, ó, chocolate! Oi, chocolate! Chocolate de calado! Olha, gente, o chocolate Olha o chocolate Chocolateinho! Olha a pérola! Eita, que agonia de chocolate Mas pérola, ó, chocolate! Ei! Chocolateinho! Oi, menino! Vem cá, chocolate! Acho que como está crescendo, gente A pérola aqui, ó, consigo, ó Pérola! Ô, pérola! Oi, menina! Olha só a pérola! O chocolate está lá, eu estou crioso Não consigo, porque a pérola está aqui comigo Olha as minhas plantinhas como estão lindas Olha as minhas plantinhas como estão lindas Olha as minhas sambandais Vocês não gostam de lindas, hein? Olha elas! Muito show, né? Top! A minha rosinha deu bocadinho aqui Uma florzinha já caiu Essa daqui está muito bem verdinha Elas estão lindas Porque eu botei cavão Cavão é ótimo para as plantas É vitamina Como a gente também precisa de vitamina Bem bonita Então vamos lá, gente E continuem assistindo E se vestindo com a Vânia Que está muito legal Beijo, eu vou adiantar Porque ainda tenho que limpar o quintal Ainda tenho essa bacia de roupa Me esperando para lavar E eu ainda tenho que limpar aqui Porque o chocolate mijou Né, chocolate? Dá um tchauzinho lá para o pessoal Chocolate Dá um tchauzinho Tchau Se inscreva no canal Se divertindo com a Vânia Tchau Chocolate Do chocolate Do chocolate Tchau, tchau.